Amores, bem-vindos de volta ao canal e fazer um vídeo rapidinho hoje, eu ver se eu consigo gravar com vocês porque essa semana o Caleta tá em casa, mas eu preciso fazer esse vídeo, então a gente vai tentar fazer aqui com algumas interrupções, mas vamos lá, tá? Vou mostrar pra vocês as últimas, as coisas novas que entraram no meu guarda-roupa, né? Na minha vida, acessórios, roupas e eu tenho que mostrar uns recebidos pra vocês também, então por isso que eu tenho que mostrar esse vídeo, fazer esse vídeo hoje, tá? É, ver se eu consigo postar essa semana ainda, gente, a minha vida assim, né? A gente trabalhar, cuidar de filho o dia todo em casa, gente, vocês não sabem, né? E a gatinha também, olha só. Não, filho, não scream to the kitty. Ele acabou de acordar agora, vamos ver se a gente consegue, tá? Gravar o vídeo. Caléo, gente, vocês têm uma ideia de eu tô trabalhando? E ele tá correndo e volta de onde eu trabalho, gritando com a gatinha e correndo e aí ele faz bastante barulho, porque ele quer chamar atenção, né? Então não tem sido fácil, sabe? Ó, vamos lá, vamos tentar. Filho, a primeira coisa que eu tenho que mostrar pra vocês é, gente, olha que chiqueza. Na verdade, esse vídeo todo é só de coisa chique, gente. Eu estou, né, me sentindo a blogueira famosa, né? Eu recebi umas coisas muito legais, recebi dois gift cards bem legais também no final do ano passado, aí eu consegui comprar umas coisas bem bacanas. Eu vou deixar tudo aqui linkado pra vocês, né? Porque esse vídeo é tipo patrocinado, gente. Eu recebi patrocínio pra mostrar essas coisas, né? Mas eu vou dar a minha opinião sincera aqui pra vocês, vocês me conhecem, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é abrir, né, essa caixa aqui. Eu dei uma olhadinha já, gente, só que eu não me tirei nada, assim, porque eu queria abrir, assim, pra mostrar pra vocês quão tão bonitinha que vem a caixa. Isso aqui, essa marca aqui é Silk Lily. É uma marca, eu acredito que seja a irmã da Lily Silk, ó, porque é Silk Lily... Silk Silk! É até difícil de falar o nome deles. A Lily Silk, que é uma marca que eu já comprei bastante e eu gosto bastante, é uma marca da China, né? Mas a qualidade da seda deles é muito boa e o preço também é muito bom. E eu achei isso aqui também muito similar, inclusive a embalagem, vem uma caixinha muito arrumadinha, assim, olha que bonita. Eles enviaram pra mim algumas coisinhas aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Primeiro, olha que lindo esse pijama, gente. Gente, gente, olha que pijama lindo! E é uma seda tão macia, maravilhosa, olha. Só que, olha só, dica pra quem quiser comprar essas coisas, tanto desse site quanto do Lily Silk. É, sempre pede tamanho extra-lar de grande, se você for do meu tamanho, tá? Porque as peças lá são pequenas, né? Da China. Quase tudo que eu compro da China, eu quase não compro nada da China, gente. Mas as coisas que eu compro, eu peço extra-lar de ou large. Esse aqui eu pedi o large, tá? Eu acho que... Mãe, eu sou muito... Mãe. Hã? Mãe, mãe. Mãe, mãe. Mãe, mãe. Mãe, mãe, filho. Você quer dizer oi aqui? Vem aqui. Vem dizer oi aqui. Oi. Diga oi, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou um rapazinho já, olha eu. Eu sou um hominho. Sou um pú. O que você é? Sou um pú. É pú? É pú-pí-dai, mãe? Ai, ai, ai. Ok, então vamos continuar aqui, né? Olha só. Adorei isso aqui. É um conjunto de pijama, gente. Eu adoro pijama de seda. Apesar da questão de amassar muito. Eles me falaram que esse pijama, que essa seda, ela é diferente, ela não amassa. Gente, eu vou colocar pra vocês aqui depois, né? Vou fazer uma review aí dos favoritos e tal. E eu vou dizer pra vocês, fiquem ligados. Se realmente essa seda não amassa, tá? Mas a princípio, que eu comentei, a gente trocou alguns e-mails, tal. Ela pediu pra fazer o patrocínio, ela perguntou o que eu achava, né? Do material e tudo mais. Eu falei, não, eu adoro. Eu acho muito confortável, muito gostoso. A sensação da seda na pele é uma delícia, né? Eu adoro, assim, né? Se eu pudesse comprar valençol, tudo de seda, gente. Porque é muito gostoso. Mas, é a única questão de que amassa. Ela falou que essa aqui não amassa. Então, vamos lá. Vamos ver, né? Ela diz aqui que é 100% mulberry, que é uma seda de mais qualidade, né? Seda silva. Aí, eles mandaram pra mim também, gente, um cupom de desconto, tá? Então, eu vou deixar tudo aqui abaixo pra vocês. Então, você pode ir lá no site, coloca tudo no carrinho e coloca o meu cupom de desconto pra vocês quiserem adquirir alguma coisa, tá? Aí, mandaram também, é, isso aqui que eu adoro, gente. É muito legal. O scrunch, né? Essa chuquinha aqui do cabelo, de seda. Isso aqui pra não, pra não... Riscar o cabelo, riscar. Pra não quebrar o cabelo, né? Então, delícia. Bom que recebi mais um. Eu tenho alguns já. Esse aqui eu acho muito bom. E, enviaram pra mim... Ai, que delícia. Só de pegar nessa fronha de seda. Olha que maravilha. Olha que delícia essa fronha. Ai, eu vou dormir com ela hoje, né? Muito gostosa. Eu amo fronha de seda. E eu já comprei algumas coisas, fronhas de seda, principalmente do Amazon. E você pega assim, você sente que não é, sabe? Isso aqui, gente, sério, você consegue ver e sentir como é gostoso, sabe? Só a cor que eu achei que era uma amarelinha mais clarinha. Então, tudo bem, né? Vamos desconsiderar. Agora, uma coisa que eu acho legal também, que fica a dica, gente, olha. Eu prefiro a fronha de seda que não seja de zíper. A de zíper é legal porque não sai, né? O travesseiro e tudo mais. Mas aquela coisinha do zíper aqui, acaba que incomoda às vezes, sabe? Quando você tá dormindo ou quando você pega. Então, eu prefiro assim, ó. Que ela tenha essa parte aqui. É... Que... Como que chama? Tem esse pocket aqui, né? Que você coloca assim, por dentro. Então... Ai... Delícia. Amei ter recebido essas coisas. Muito obrigada, né? Silk e Silk por ter enviado pra mim. E se vocês quiserem adquirir alguma coisa deles, olha. Eu achei que a qualidade vale a pena, viu? E o preço... É um preço justo, né? Pela qualidade do produto. A próxima coisa que eu quero mostrar pra vocês. Que foi assim, parcialmente recebido, né? É essa bolsa, gente. Olha. Eu falei que eu não ia colocar mais bolsas na minha coleção. Mas fazia mais de um ano que eu tava procurando essa bolsa. É... No usados, né? Porque ela é um preço bem mais em conta. É uma bolsa, já que é da Mulberry. Não é um preço, assim, super exagerado de caro. Mas, né? A gente sempre vai procurando algum deal. E eu recebi um gift card da loja Fashionphile, tá? Aí apareceu a bolsa pra comprar. E eu usei o gift card e adquiri a bolsa. Então, esse aqui foi meu presente de Natal pra mim mesma, tá? Eu tive que pagar um pouco mais na diferença. Mas eu acho que valeu super a pena. Eu tô apaixonada nessa bolsa da Mulberry. Ela é Base Water Zippered, tá? Vou colocar o nome dela direitinho aqui. Especialmente nessa cor, gente. Eu acho que essa cor combina com tudo. Tudo mesmo. E eu tô assim, olha. Hoje, eu acho, né? Eu amo as outras que eu mostrei pra vocês. Acabei de mostrar minha coleção. Mas eu tô assim. Hoje, se eu tivesse que ficar com uma bolsa só, eu acho que seria essa. Porque eu acho ela fantástica. Eu acho ela super prática. A não ser, assim, né? Se eu precisasse de uma maior. Mas, no quesito de bolsa média, pequena, eu acho que ela é perfeita, perfeita. Eu tô apaixonada. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só dela. Porque eu tô usando ela mais de um mês agora, sabe? Não, é um mês, mais ou menos. Comprei um pouco. Uns dias antes do Natal. Próximo vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Quem já assistiu o meu vídeo aqui de desapegos e tal, vai ficar surpreso com esse item que eu adquiri aqui, gente. Eu já mostrei pra vocês aqui que eu tinha um... Isso aqui é um porta-chaves da Louis Vuitton. Eu tinha igualzinho esse no monogram. E eu falava que eu amava, que realmente amava, sabe, gente? E eu me desfiz dele por ser monogram, tá? Porque o monogram, ele, eu acho, é uma estampa muito chamativa. Onde você vai, todo mundo olha e, automaticamente, as pessoas já pre-assumem alguma coisa quando elas vêm, sabe? Então, assim, eu não me sentia bem mais usando esse porta-chave. Eu uso muito ele o tempo todo. Carrego na mão o tempo todo. E eu não gostava de ficar carregando aquele monogram o tempo todo. Por isso eu me desfiz. Eu acabei comprando um outro porta-chave que eu vi na internet, da Colt. E, gente, não funcionou pra mim. Infelizmente, eu tentei de tudo pra fazer ele funcionar, sério. Ele é muito legal, um couro muito macio. Eu gosto, assim, da maciez do couro. Porque esse aqui da Louis Vuitton Novo, que eu comprei, não é tão macio. Mas sabe o que que acontecia com ele? Inclusive, caiu um ganchinho aqui, olha. Muita sorte que eu não perdi chave nele. Porque várias vezes, várias vezes, isso aqui cai. É muito fácil de tirar aqui, olha. Olha, isso aqui, tá vendo? E eu tentei arrumar, bati com martelo aqui, sabe? Pra tentar fazer mais firme aqui, pra não sair, gente. E, mesmo assim, saía. Olha, passei muita raiva. Todas as vezes que caía a chave daqui, sabe? Aí eu recebi um gift card da Rebag. Que é uma loja que eu comprei umas duas bolsas lá. E eles sempre mandam e-mail, sempre mandam e-mail. E a minha sorte, que eu recebi esse gift card. E eu achei isso aqui, isso aqui que comprei, usado na Rebag mesmo, tá? Eu vou deixar todos os dados aqui abaixo do vídeo, tá? A Fashion File e a Rebag são dois sites de usados de luxo que eu já comprei e recomendo, gente. Os dois me mandaram um gift card. E eu fui muito abençoada, né? Por receber esse gift card. E por aparecer isso aqui no site da Louis Vuitton. Tava sold out. Não tinha pra vender nessa cor preta, né? Isso aqui, ele só tem o monograma aqui da Louis Vuitton. Cadê? Não dá nem pra ver quase, gente. Ó, bem aqui, ó, tá vendo? Aqui tem o monograma aqui, mas você praticamente não dá pra ver. Então eu fiquei tão contente que eu achei. E aí eu consigo agora colocar todas as chaves aqui dentro, como antes estava. Esse aqui da... Infelizmente a minha chave do carro não cabia aqui. Mas mesmo assim, gente, eu juro que tentei de tudo pra fazer isso aqui funcionar. Isso aqui me custou 50 dólares. Isso foi jogado no lixo, né? Porque eu usei aí por dois meses e o negócio já não prestou mais. Então agora eu tenho esse de volta. E eu totalmente recomendo pra quem quer, né? Pra quem não tem tanta chave também. Porque também se você tiver muita chave não cabe, gente. Ó, aqui tem um outro chavinha eletrônica que eu tive que colocar aqui atrás, ó. Lá da escola do Caléu, porque não coube aqui. Então, tenho a chave de casa, a caixa do correio do carro. E essa aqui é pra entrar aqui no prédio e tal, sabe? E aqui também eu carrego os meus cartões. É, o que eu uso. São dois cartões só. E a minha identidade tá aqui. Então isso aqui é um negócio muito prático. Pra mim é assim, é um negócio que eu uso todos os dias mesmo. E eu fui, assim, tive muita sorte de conseguir comprar isso aqui nos ads. E ter recebido o gift card, sabe? Então valeu a pena, assim. Valeu muito a pena pra mim, tá? Bom, agora são algumas roupas que eu adquiri no mês de dezembro. Perto do Natal, mais ou menos. Eu adquiri umas coisas que eu queria bastante. É, bom. Pra ser bem sincera, as peças que adquiri, duas delas, elas estão pra lavar. Porque eu realmente uso bastante. Eu já mostrei pra vocês aqui. Que é, comprei outra calça dessa da Lululemon de moletom, né? É uma calça que me veste super bem. Maravilhosa. Ótima qualidade. Comprei na cor azul escuro. Eu vou colocar a foto dela aqui pra vocês, tá? Essa daqui é a outra que eu já tinha. Então adquiri mais uma calça dessa. E adquiri mais uma camiseta azul escuro pra combinar com a calça, tá? Isso aqui também é uma camiseta da Lululemon. Gente, eu tenho essa camiseta que foi mais um ano. Ela parece que tá nova. Então, assim, eu já falei várias vezes aqui. Como eu gosto das roupas da Lululemon, eu acho que vale muito a pena o vestimento. É uma marca, assim, razoavelmente cara aqui, né? Comparado a fast fashion, né? É cara. Mas a qualidade deles, pra mim, pelo menos, é ótima. Aí, por último, mais um presente de Natal que eu ganhei. Gente, olha só. Esse moletom aqui. Eu tô apaixonada nele. Na verdade, eu meio que pedi ele, assim, né? De presente de Natal. É o moletom da Bing. É uma marca, é meio de luxo, assim, de roupa de luxo. A Nini Bing. Eu já tenho uma camiseta, assim, tá? Deixa eu mostrar a camiseta pra vocês. A camiseta é assim, ó. Preta, lavada, né? Eu amo essa camiseta. Eu já lavei várias vezes e ela continua igualzinha de quando eu comprei. Maravilhosa. Mas, eu tava de olho nesse moletom, olha. Fazia tempo. E eu queria muito ele. Então, ganhei ele de Natal. Eu gostei demais também. Super recomendo essa marca. É uma marca de, bem, bastante qualidade, assim, né? Então, é isso. Essas foram as roupas, as peças. As coisas que eu adquiri, recebi, ganhei. No último mês aí, né? Presente de Natal, enfim. Presente que me dei, presente que recebi. Eu amo cada peça dessa. Elas me trazem alegria quando eu olho pra elas. Quando eu visto elas. Eu sei que eu vou usar muito essas peças. Então, eu acho assim, né? Mais uma vez, eu queria colocar aqui. Eu tô em busca do minimalismo. Mas, o minimalismo é naquele negócio de adquirir poucas coisas. Mas, coisas que te trazem alegria. Te trazem bem-estar, né? Porque é isso que as coisas tem que trazer pra gente, né? Não pegar e acumular coisa ali, né? Mãe, go, bye! Ok. Ó, meu filho precisa de mim, né, filho? You need me? What do you need me for? Ok, ele quer que eu pegue o chapéu de construção dele, né? Que ele vai brincar de construir agora, né, filho? Tá lá atrás, ele não consegue alcançar. Então, é essa, né? Esse foi o vídeo dos recebidos, né? Recebidos, presentes, etc. Espero que vocês tenham gostado. Fala, dá like no vídeo, gente. Like and subscribe. Like and subscribe. Like and subscribe. Beijo. Te amo. Te amo muito. Eu pude um beijo na minha roupa. Não. Você tá. Não, eu não. Sim. Não, não tem nada lá. Ok, gente. Tchau. Fala tchau, filho. Tchau. O que foi, Kaleu? Não, não tem nada. Não, você pude um beijo na minha roupa. Filho, a mamãe precisa terminar. Você quer sit aqui e esperar para mim? Não, é muito forte. Ok, eu te kiss. É muito forte. É muito forte. Ok, eu te kiss again. Ok, filho. Mais forte. Mais forte. Como agora? É muito forte. É muito forte. Ok, ele vai parar logo.